Você já se deu conta de quantas coisas foram sendo descobertas no Brasil desde o período da eleição, principalmente quando Bolsonaro começou a despontar como futuro presidente e nesse primeiro ano de mandato? Sobre essas peculiaridades eu quero conversar com você, mas antes quero aproveitar para agradecer ao pessoal do site e também do canal Jornal da Cidade Online. É muito gratificante saber que enquanto alguns se estapeiam, outros buscam, lutam e tratam de fortalecer o campo da comunicação da direita. Muito obrigado ao pessoal do Jornal da Cidade Online pela parceria, contem sempre com a gente, é motivo de muita satisfação contar com essa parceria, com esse apoio, porque o Jornal da Cidade Online, além de um canal no YouTube, é também um repositório de material, uma fonte de pesquisa para quem quer, para quem precisa buscar informação sobre o que está acontecendo em nosso Brasil. Obrigado e vamos seguir tocando a vida. De repente quando você votou para presidente, quando você elegeu Jair Messias Bolsonaro, você pensou assim, feito, agora é com ele. E de repente, nós vamos descobrindo, nós vamos nos dando conta de que a coisa é muito mais perigosa, perversa e nefasta. Nós vamos nos dando conta que ao longo dos tempos, ao longo dos anos, eles criaram armadilhas. Eles criaram um monte de casinha de caboclo, nichos de poder, que eram negociados, barganhados, trocados por dinheiro e por benesses. Nós elegemos o presidente da república e ouso dizer que no Brasil, com esta prostituinte que nós temos, com esta constituição prostituída que nós temos, quem menos manda é o presidente da república. Nós seguimos a regra básica de Montesquieu, da divisão do Estado, em três poderes que respeitam sua autonomia. Não respeitam autonomia patavina nenhuma. O único que respeita a autonomia dos demais é exatamente o do executivo. Por que? O legislativo quer fazer papel de executivo, inviabilizar o executivo. Quer não apenas legislar, mas executar, ser o dono do país. Ao lado nós temos o judiciário, que igualmente não se contenta ao seu papel de julgar as demandas. No Brasil, o judiciário, principalmente em 2019, se deu ao luxo de assintosamente criar uma legislação. Todo mundo ficou quieto, principalmente o pessoal do Congresso Nacional, porque lá todo mundo tem o rabo preso. Todo mundo não. Uns 95% por aí. E aí você tem uma situação na qual as coisas não andam porque não interessam as forças políticas, as forças jurídicas, aos mecanismos e às engrenagens que o sistema funcione. Quando tudo já era um prenúncio de caos, e aí ainda aparece TCU, aí ainda aparece Ministério Público, cada um querendo exercer um naco de poder. Eis que, como vindo das profundezas, das sombras, da parte mais subterrânea do mundo real, surgem as agências reguladoras. Começam a botar a cabecinha para fora. Desde o ano passado, lá no meu blog, blognoalfredo.com, há uma série de artigos questionando exatamente se o presidente Bolsonaro teria coragem de botar o dedo no vespeiro das agências reguladoras, que são antros de corrupção. Adivinha você, eu peço que você me diga, se você tem ideia, quem foi o gênio do mal que criou as agências reguladoras em nosso país? Acertou. Foi o mais famigerado dos últimos presidentes que nós tivemos, porque ele era limpinho, ele era educadinho, mas era de uma perversidade com o país, sem paralelo. As agências reguladoras em nosso país começam com uma figura nefasta, enojante, um verdadeiro biltre da democracia, alguém que foi passear na Europa se dizendo exilado, que é o tal do Fernando Henrique Cardoso. Foi ele, Fernando Henrique Cardoso, quem criou a NEL, por exemplo, em 1996. É da época dele também, a Anatel. E tem coisa pior do que a telefonia no Brasil? Depois, para acomodar alguns amigos, ele criou a ANP, Agência Nacional do Petróleo. E como a porcaria nunca tem fim, Lula, Dilma, Temer, se atracaram a criar agências reguladoras. Agência reguladora, ela regula em favor do mercado, das empresas, sempre. Em nenhum momento, nenhuma agência reguladora assumiu qualquer postura de defesa da sociedade, do cidadão e do contribuinte, que é, na realidade, quem paga o salário deles. O suborno é pago pelas empresas que têm seus interesses, aí sim, atendidos. As agências reguladoras são verdadeiras excrescências que Fernando Henrique Cardoso deixou, que o Lula continuou gerando, que a Dilma pôs mais algumas, Temer criou a ANM, Agência Nacional de Mineração. Existem ainda agora os filhotinhos, que são as agências estaduais, porque onde tem possibilidade de roubar e de causar problemas para a sociedade, pode ter certeza que a máquina pública vai criar um mecanismo para usufruir dessa benesse. Vocês lembram da história das bagagens gratuitas que tinha aqui no Brasil? Pois é. Quem foi contra foi a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, sob o pretexto de que baixaria o preço das passagens. Quanto dinheiro vocês acham que rolou numa decisão dessas? Não baixou o preço de passagem porcaria nenhuma, porque é um bando de mentirosos. A bem da verdade, boa parte dos conselheiros das agências reguladoras deveriam estar respondendo pelo crime de prevaricação, porque eles se postam como um governo paralelo, eles se colocam acima do governo. E aí nós descobrimos que além do Congresso Nacional, além do Judiciário, além do Ministério Público, hoje o Brasil tem nas agências reguladoras figuras que mandam até mesmo não mais do que o Presidente da República. Basta observar esse episódio vergonhoso, vexatório, ridículo, patético, mas revelador de querer entachar o sol no Brasil quando da geração de energia por cidadãos, por pessoas. Eles não têm limites, eles não têm pudor em defender os interesses das empresas, porque se somos nós, enquanto sociedade, que pagamos os seus salários, são as grandes empresas que bancam os seus privilégios. Basta observar que os conselheiros geralmente são indicados por corporações, por empresas, por seus acordos, por suas vinculações, muitos deles sem idoneidade para ocupar tais cargos. portanto, em um ano de governo, nós, brasileiros, descobrimos estupefatos que quem menos manda no país é aquele que é eleito o Presidente da República. Porque até um simples conselheiro de uma agência tem mais poder, num certo sentido, do que o próprio Presidente da República. foram essas armadilhas, foram essas trambicagens que foram sendo urdidas desde o advento da Nova República. Romper com esse quadro, quebrar esses elos de favores e de picaretagens, é um processo muito longo. Nós colocamos Bolsonaro na presidência para resolver os problemas. E o único meio de fazer com que isso seja possível é através da pressão sobre deputados. É a divulgação de quem são os conselheiros dessas malfadadas agências reguladoras e quais os interesses que cada um deles representa dentro do segmento. E aí nós vamos descobrir cada barbaridade, cada absurdo, cada insanidade, que só mesmo a nossa imensa capacidade de lutar, a nossa resiliência cívica é capaz de nos mantermos calmos e evitarmos de fazer alguma besteira, de passarmos a defender algumas ações mais radicais. eu não sei se você curte muito o Twitter, tem o perfil do Joaquim Teixeira e ele com bom humor, porque a gente também tem que ter bom humor, ele coloca que o governo Bolsonaro além de ter divulgado a forma perversa como a estrutura de poder do Brasil foi sendo abocanhada e volta a dizer o Legislativo quer ser executivo o Judiciário quer ser executivo o Tribunal de Contas quer ser executivo o Ministério Público quer ser executivo a mídia quer ser executiva e agora até as agências reguladoras querem ser executivas e já é menos coisas que eram antes porque no tempo do PT eram também os grupos de máfia eram também as falanges criminosas que também eram grupos de poder observe o tweet do Joaquim Teixeira onde ele diz em pouco mais de um ano o fenômeno Bolsonaro já fez até o ir pra missa drogado se preocupar com agrotóxico cheirador reclamar do tráfico vegano se revoltar com o preço da carne humorista criticar piada ativista incendiar floresta partido comunista esconder que é comunista e faltou ele dizer o PT que odeia Deus que odeia Cristo e que odeia as coisas de Deus agora quer se infiltrar no segmento evangélico sejamos francos se por nada mais fosse só por tudo isso que o governo Bolsonaro foi desnudando em um ano e meio por aí já teria valido a pena que o fenômeno Bolsonaro tivesse acontecido imagina você que tem muita coisa boa para acontecer realmente é por isso que eles não querem deixar o Bolsonaro governar porque se o Bolsonaro governar com seus erros com seus equívocos às vezes com suas atrapalhadas mas se deixarem o Bolsonaro governar eles não voltam nunca mais para o poder sou Alfredo Bessoff jornalista você pode não concordar com o que eu digo mas eu tenho o compromisso de não silenciar Música 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 Música